Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende do canal O Azulejista Pessoal, estamos de volta aqui hoje na piscina de porcelanato nós fizemos aqui no condomínio da mão em Rio Preto tem um vídeo anterior aí no canal sobre essa piscina, o passo a passo do revestimento dessa piscina como é que ela foi revestida de porcelanato e no vídeo nós dissemos que ficou uma parte da piscina para trás que era a parte do essa parte aqui pessoal a parte da hidromassagem tinha ficado para trás porque como os degraus onde a gente senta na hidromassagem não podia dar um acabamento de quina viva a gente estava decidindo qual era a melhor solução então eu vou mostrar para vocês agora o que foi feito aqui para que você que está vendo esse vídeo queira fazer uma piscina de porcelanato e ela tenha degraus com quinas de 45 como não dá para fazer quina ângulo de 45 numa piscina porque ela vai ficar pontiaguda nós vamos mostrar para vocês aqui o que foi feito para deixar de referência para vocês bom pessoal essa aqui é a nossa piscina de porcelanato vocês já tinham visto ela revestida antes ela já está com as bordas de piscina boleada aqui esse canto aqui é boleado os 45 feitos em todos os cantos essa parte aqui não estava revestida antes vocês lembram? por causa disso aqui pessoal esse acabamento aqui ele não estava revestido antes então o que foi feito aqui pessoal para que essa piscina ficasse pronta primeira coisa foi colocado e instalado aqui uma peça de mármore branco para combinar só que esse mármore aqui ele não está polido pessoal esse mármore aqui ele está ele está bem bem áspero está um mármore praticamente natural sem polimento para dar um pouco mais de aderência como aqui a pessoa ela entra na piscina e já pisa em cima do piso aqui essa parte aqui já ajuda a dar mais aderência no pé da pessoa nós temos esse aqui esse banco temos esse fundo e depois o fundo da piscina então na verdade nós temos esse ambiente aqui temos a borda lá em cima a pessoa ela pisa primeiro aqui nesse degrau depois nesse degrau para chegar aqui então nesses dois degraus aqui foi colocada essa pedra de mármore mais áspera para a pessoa ter um pouco mais de aderência essa pedra aqui ela está boleada dos dois lados então ela não está com aquela quina viva ela está um pouco boleada aqui para dar uma amenizada no 45 aqui também aqui vai ser dado um boleado a mais aqui então é isso pessoal foi colocada essa pedra para dar o acabamento nesse banco aqui com o acabamento dela fosca um pouco mais acetinado com as bordas boleadas para que você pudesse ter mais segurança na piscina e mais aderência também se você quer fazer o trabalho da sua casa quer economizar como mão de obra nunca teve experiência nenhuma com construção o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com uma zoológica profissional como eu tenho se você já é do ramo da construção também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia nós passamos nas videoaulas para vocês beleza pessoal na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso whatsapp para tirar as dúvidas de vocês valeu pessoal mais uma vez agradecemos curta ou compartilhe deixe seus comentários novos comentários torna uma nova matéria valeu pessoal um abraço fui vamos lá Obrigado.